Como cantar de chão? Ma, ma, tuu kitby bonitinho, aça, daqui bai. Bai, qui és o daçó. Bai, la, da meu bobo de chão. Tanto que tava aí, saiu, e te BENEFÉ, a iguala. Mãe, muito bom pra aí. Bobo de coberto. Ma, sa boto, da meu sítio. Eu preciso estar em casa. Los meus carros. Bora Yangolha. Rápido. Para todos os carros. triple para casamento. e aí eu a 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